Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, antes de nós começarmos com o nosso vídeo de Minecraft, eu trago-vos aqui o início de vídeo um pouco diferente. Eu recentemente recebi uma proposta para divulgar um curso que está a ver online de desenho. Eu sei que muitos de vocês gostam de desenho, eu recebo por vezes algumas fan-arts e também alguns desenhos pelo Twitter. E muitos de vocês têm jeito e eu acredito que muitos de vocês também gostavam de aprender a desenhar ou então melhorar as vossas skills. Assim que vocês entrarem no site, vocês vão ter um vídeo da Maiara Rodrigues, onde ela explica como é que este curso consiste e o qual é que vocês vão aprender. Se algum de vocês acabar por entrar no curso e aprender a desenhar, eu quero que vocês façam uma fan-art para mim. Mas bem, foi esse o curso que eu vos queria mostrar. Vamos então passar para o vídeo. Até já. Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 244 da nossa série Single Player. E bem, eu estou aqui com o Sr. Creeper, já não vi há tanto tempo. Estive-lhe a contar aqui as minhas aventuras todas. E ele realmente ficou de boca aberta, como vocês podem ver. E bem, no último episódio nós tivemos a mexer com o Minecraft 1.13. Como vocês sabem, há muito tempo que eu não jogava aqui o jogo de Minecraft. E eu fiz então a atualização para o 1.13, aqui neste mapa. E há muitas coisas que eu ainda não mexia, ou nenhuma delas aqui do Minecraft 1.13. E o que nós tivemos a fazer foi então mexer com as tartarugas e também com os maus afogados. E eu hoje quero-me concentrar um pouco mais com as tartarugas. Eu coloquei este ovo aqui no último episódio. E eu quero ver se ele vai nascer neste local específico, que eu não tenho bem certeza. Supostamente as tartarugas só nascem em biomas de praia. E eu vou então desvendar esse mistério, se é verdade ou não. Eu não tenho mesmo bem certeza. Bem pessoal, estou aqui ao peito do oceano. Ali foi o local onde eu coloquei o salmão no último episódio, vocês devem se lembrar. E bem, eu tenho aqui então uma praia. Vocês podem ver aqui praia. E depois logo aqui tenho um deserto. Ou seja, estamos em dois biomas diferentes. Portanto, eu vou colocar aqui dois ovos onde diz praia. Portanto, no bioma da praia. Dois ovinhos. E vou colocar também dois ovos onde diz deserto. Portanto, temos aqui o deserto, como vocês podem ver, deserto. E vamos colocar aqui dois ovos. Não, partiu o ovo sem querer. Não, não faz mal. Portanto, isto aqui agora é o jogo da espera. Pelo que eu vi, os ovos quando chegam à noite começam a ficar com umas rachazinhas. E eu penso que tem que passar cerca de duas noites para que os ovos nasçam. Portanto, cerca de 40 minutos. E agora eu vou ficar aqui a assistir. Bem, entretanto, eu tive que ficar aqui a fecapa e eu não consegui gravar. A minha voz na altura é que as tartarugas nasceram. Nasceram bem mais rápido do que estes ovos. E eu, entretanto, já pus aqui outro ovo e ele também está quase, quase a nascer. As tartarugas já cresceram também. E eu consegui aqui então uma carpaça de uma tartaruga. E eu preciso de cinco para fazer então o capacete. E esse capacete vai me dar alguns buffs para eu conseguir respirar debaixo de água e ver melhor. Mas bem, isto aqui está confirmado. Vocês estão a ver que estamos num deserto. E aqui estes ovos vão nascer num deserto. Ou seja, as tartarugas podem nascer no deserto. Agora eu não sei bem como é que depois de elas terem nascido, como é o caso, as tartarugas, se eu lhes der as algas, o que é que elas vão fazer? Ok. Ok. Olá. É a primeira vez que eu te vejo aqui no meu mundo. E agora vai... E agora onde é que tu estás? Espera. Eles conseguem ir para debaixo do chão? Tecnicamente eles são fantasmas, certo? Ok. Tu... Já, tu não... Eles são tão bonitos, meu. Yes. O que é que tu deixaste? Eu deixo aqui uma membrana de phantom. Eu não sei o que é que a gente pode fazer com ela. Não faço a mínima ideia. Dois desta vez três! Não, isto aqui está a ser muito interessante, a sério. Mas eu espero não morrer. Eu vou tentar comer aqui muito rapidamente, senão isto pode correr mal. Ok. Já dei conta aqui dos phantoms. Têm aqui três membranas. Ainda vou até que pesquisar para que é que isto serve. Um para ti. Um para ti. E será que elas vão pôr aqui os ovos? Ok. Está a funcionar. Está a funcionar. E olha onde é que elas vão pôr os ovos. Será num bioma de deserto? Ou será de praia? Agora sei é que é o verdadeiro teste. Eu depois vou até que fazer o teste lá no nosso castelo com outras duas tartarugas que vão nascer. Ok. Já está. Finalmente demorou um bocadinho. Mas puseste o ovinho e foi só um. E eu vou já raptá-lo. Ah não foram dois. Três. Ok. Ótimo. Bem primeiro de tudo vamos ver como é que está aqui o nosso ovo. Será que ele fez alguma coisa enquanto nós estivemos aqui? Não. Ele não fez nada porque nós não estávamos na área. E estamos. Nós estamos dentro das spawn chunks. Deixa-me ver. É isso que eu queria testar. Mas acho que estamos. Exatamente. Estamos aqui nas spawn chunks. Portanto. Portanto. O ovo só. Só tem alguma ação se nós estivermos mesmo perto da zona. É bom saber. E a nossa farm de ferro. Também não está. Não está a funcionar já há bastante tempo. É outro projeto que nós temos que fazer. É tentar arranjar aqui esta farm. Não sei qual é que é agora a farm de ferro do momento. Mas aqui a Iron Titan sem dúvida que já não funciona. Portanto. Temos que arranjar outro método. Bem. Esta aqui é a terceira noite. E os ovos devem estar mesmo quase quase a nascer. E eu tenho feito aqui alguns testes com as tartarugas. Vocês podem ver que eu tenho neste momento 23 ovos. E eu não sei se é bug. Mas as tartarugas estão sempre a colocar ovos cada vez que eu lhes dou. Então a ervinha marinha para que elas acasalem. Eu pensei que elas punham os ovos depois ficavam tipo 20 minutos. Sem poder colocar ovos. Mas elas estão constantemente a pôr. Eu agora vou lhes dar aqui a ervinha. Elas vão ficar com corações. Devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Mas já elas vão começar então a pôr. Aí agora vai pôr os ovos. Depois eu vou tirar os ovos. Vou voltar a dar a erva marinha. E eles vão voltar a acasalar. O que é fantástico. Dá para fazer aqui uma farm bem rápida. Se eu tiver aqui cerca de 10 tartarugas eu consigo formar tantos ovos. Ao mesmo tempo. Olha, ela já pôs aqui o primeiro ovo. Agora eu vou voltar a dar aqui as ervinhas. E eles vão logo reproduzir outra vez. Cuidado. Eles devem-se começar a reproduzir outra vez. E entretanto estou aqui numa batalha impeça. E pronto. Coloco aqui mais um ovinho. Eu agora vou recolhê-los. E vou voltar a fazer o mesmo processo. E vou fazer até as mesmas coisas. Eu vou passar aqui há algum tempo e eles já têm 32 ovos. Bem, eu já estou aqui à espera de que estes ovos nasçam já há algum tempo. Há cerca de duas horas. Mais ou menos. Cerca de um ano e meio, duas horas. E portanto eu vou desistir. Porquê? Porque eu... Eu entretanto... Eu tenho estado a ver aqui alguns vídeos no YouTube. E eu entretanto estive a farmar. Entretanto também já nasceu outra tartaruga. E está a vir aqui os... Parece os Deméteros lá do Harry Potter. Mas eu dou o cabo de vocês. Vocês não têm hipótese. E eu entretanto estive aqui a farmar. E já tenho aqui cerca de quase 2 destaques. Mais de 100 ovos de tartaruga. E dá-me vontade de pisá-los. Porque eles estão mesmo quase a nascer. Mas nunca mais nascem. Então... Então... Aqui vai ser a minha... A minha zona de criação de tartarugas. Aqui neste cercado. Foi aqui onde eu comecei muito. Para quem não sabe. Esta aqui foi a minha primeira casinha nesta árvore. E bem. Entretanto fiz aqui um cercado. E neste momento isto aqui não tem aqui nenhuma função propriamente. Eu pus aqui alguns padrões dos... Aqui dos padrões do Terracota. Porque eu não tenho assim nada de especial para fazer nesta área. Mas... Mas bem. Como eu tenho aqui já quase um cercado feito. Eu vou aproveitar e vou então colocar aqui vários ovos. Aqui nesta... Nesta terrinha. E vamos ver quantos é que vão nascer. Ok. Tenho isto aqui tudo vedado. E eu não sei se Alex só nasce em areia. Eu não tenho mesmo bons cercados. Portanto eu vou colocar aqui vários ovos. Aqui espalhados. Aliás eu vou... Eu acho que vou fazer aqui uma loucura. E vou colocar mesmo aqui as tartarugas todas a nascer. E vou ficar aqui algum tempo a fecapa. Bem passou-se aqui algum tempo. O sol está nascer. Está aqui um momento lindo. E não é só isso. Eu tenho aqui... Tenho aqui algumas tartarugas. Eu acho que... Eu acho que... Exagerei um bocadinho. Eu acho que vou ter que assassinar algumas. Porque isto aqui é demasiado. Eu tive que eventualmente por aqui areia. Porque ele só nasce em areia. Portanto isso. Eu acho que já sabia. Mas... Agora sei mesmo ao certo. E entretanto. Eu estive a farmar. Eu tenho aqui cerca de 36 carapaças de tartarugas. E olha. Eu acabei de partir de uns jovinhos. E isto aqui está um bocadinho lento. Já tenho aqui 37, 38. Vocês estão a ver que elas estão crescendo. Eu estou a farmar. 39. Será que eu consigo aqui mais algumas? Não sei. 39. Ok. E cheguei. Eu entretanto também estive a reproduzi-las. Portanto elas... Vou mesmo colocar aqui ovos. Se eu lhes der aqui as algas. Vocês vão ver. Se eu der aqui estas duas. Elas vão acabar por fazer ali a sua coisa. E agora vão começar já a pôr os ovos. Portanto. Eu realmente posso reproduzi-las onde eu quero. Esse mito de elas só se reproduzirem em praias. É só para quando... É só quando vocês acham como elas estão em praias. É lá que elas vão reproduzir. Mas na verdade elas reproduzem só onde vocês depois colocaram os ovos. E bem. Eu vou libertar então aqui. Elas. Sejam felizes minhas lindas. Vão para a água. Elas estão vindo devagarinho. Mas... Mas estão vindo. Não. Não, não, não. Estão perdendo tudo. Não. É que se acabou de passar aqui. Não. Porque é que agora estou aqui dentro da muralha. Isto está a correr tudo mal. Isto não era para acontecer isto. Não. Elas já se libertaram. Elas estão aqui no... Elas estão todas aqui no meu login. E as pequeninas também. Que lindo. Que lindo. Que visão magnífica. Mas eu acho que vou ter que matar algumas. Porque elas... Elas são muitas. E vão começar a lagar aqui. Portanto. Eu off camera depois eu trato disso. Eu não quero que vocês vejam aqui um assassinato em escala grande. Bem. Já que estamos aqui em baixo. Eu estou aqui perto de uma crafting table. Eu vou então craftar o primeiro capacete. Eu ainda nunca fiz isto aqui. Muito bem. Dá mais dois de armadura. E será que é só isso? Eu consigo fazer mais armaduras com isto? Eu penso que não. Já. Eu acho que não. Portanto. Ok. Exatamente. Só consigo fazer aqui o capacete. Vou colocar o capacete. E fico. E fico. E fico sem olhos. Não consigo ver absolutamente nada. Parece que vou para a tropa. Ah. Agora que eu consigo ver aqui o efeito. Isto aqui dá-me. Então respiração aquática. Debaixo de água. Vamos lá então. Vou para aqui. Fico 8 segundos. Ah. Eu tenho 10 segundos. Até antes de começar a perder as bolhinhas. O que é fantástico. E realmente também me dá a melhor visão de baixo de água. O que é muito bom. E a partir de agora vou começar a perder. E eu acho que até perco mais lentamente. E se calhar. E se calhar já é mentira. Bem. Vocês sabem o que é que eu vou fazer aqui. Não sabem? Eu vou começar a fazer com que este rio fique um bocadinho mais bonito. E vou colocar aqui alguma segress. Ah. E dá para colocar assim muito bem. Vou colocar também aqui um calpezinho. Aqui no fundo. Para que eu depois consiga formar mais um pouco. Bem. Este aqui é oficialmente o nosso rio das tartarugas. A partir de agora é esse o nome dele. Porque as tartarugas estão mesmo. A navegar por aqui. Eu acho que elas até vão começar a navegar ali para o pântano. Que eu tenho aqui ao fundo. E elas realmente estão a fazer aqui quase. Aqui uma migração. Aqui para o fundo. O que é. O que é mesmo fantástico. É mesmo engraçado. Está aqui mais alguma cá ao fundo. Não. Está aqui é que já chegou mais longe. É que está em primeiro lugar. E há outra coisa. Que também saiu nesta update. Que eu ainda não vi. Mas acho que nós só conseguimos em baús logo de início. Que é os pepinos do mar. Mas isso aí eu vou ver noutra altura. Eu agora quero avançar com outra coisa. Outra coisa que eu já vos tinha falado antes de sair 1.13. Porque eu recentemente vi um vídeo do raise work. E realmente vai facilitar bastante o trabalho. Eu só preciso vir aqui para as minhas ilhas. Cá é bem acima. Para que vocês tenham uma boa visão. Do que eu planeio fazer. Como próxima maluquice. E vamos parar. Vamos parar. Bem para quem não sabe. Mesmo ao lado do castelo e da farm de ovelhas. Temos aqui um deserto. Um deserto bastante grande. E também ali uma planície. E bem. Eu há algum tempo atrás. Eu disse que eu queria fazer um buraco gigante. 300 por 300. Para fazer uma mega farm de slimes. Não é que se justifique. Porque slimes não é citoutil. Mas nós temos que continuar com as maluquices. Certo. E então isto aqui é um projeto. Que me vai me manter um pouco ocupado. E sem dúvida que vai ser algo bem fixe de fazer. Porque afinal de contas. As máquinas voadoras ainda funcionam no Minecraft 1.13. E há uma máquina bastante simples. Para fazer prints gigantes. Sem assim tanto esforço. Portanto é isso que eu vou fazer no próximo episódio. Portanto prepara-se. Eu vou ter que fazer um pouco de trabalho. Antes de colocar. Essa máquina para fazer este perímetro. Vai demorar algum tempo. Mas vai ficar algo fantástico. Primeiro de tudo. Vou ter que tirar estas fontes de água. Nesta área de 300 por 300. Vou ter que alisar um pouquinho o terreno. E depois sim. Posso pôr a máquina a correr. Bem. Estou a ver aqui algo bem interessante. Parece que nós agora conseguimos dormir. À noite. Como sempre conseguimos. Mas também conseguimos dormir. Durante as tempestades. Ou seja. Pode estar de dia. Mas durante as tempestades podemos dormir. Isto eu não sabia meu. Isto é bem interessante. Mas é isso pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu sei que o vídeo foi pequenino. Mas eu quero mesmo lançar um vídeo para vocês. Em relação ao início do vídeo. É só um teste. Eu quero ver como é que isso vai correr. Se isso correr bem. Pode me ajudar bastante a mim. E também a vocês. Nesse caso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para a próxima. Sem dúvida. Que vai haver um projeto um pouquinho maior. Algo diferente. Que não vai estar relacionado com Minecraft 1.13. Mas veem maluquizes. Eu espero que vocês estejam entusiasmados. Até um bocadinho. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau.